Música Por grandes provações já passou Mas foi fiel até o fim Deus disse para o diabo Não tens visto meu servo Jó Ninguém é na terra ele semelhante Homem sincero e reto, temente a Deus Desviando-se do mar O diabo falou para Deus Deixe que eu toque no filho de Deus Então verás quando eu tocar Se o seu nome ele não vai gostar em mar Para enviar pro Deus teu autorização Para tocar nos pés de Jó Mas na sua alma não tinha direito de ir embora O diabo lutou, pelejou, fez de tudo Pra fazer Jó pecar Tirou tudo o que ele tinha pensando Que fazendo isso só A Deus iria blasfemar Mas não adiantou E vergonha do diabo ficou Porque em meio da tempestade Da cinza já se levantou E adorou ao Senhor Com grandes provações Jó passou Mas foi fiel até o fim Deus disse para o diabo Não tens visto meu servo Jó Ninguém é na terra ele semelhante Homem sincero Homem sincero e reto Temente a Deus Desviando-se do mar Tira por favor para Deus Deixe que eu toque no filho de Deus Então verás quando eu tocar Se o seu nome ele não vai blasfemar Para enviar pro Deus teu autorização O diabo lutou O diabo lutou O diabo lutou, pelejou, fez de tudo Pra fazer Jó pecar Tirou Tirou tudo o que ele tinha Tirou tudo o que ele tinha Pensando que fazendo isso Jó A Deus iria blasfemar Mas não adiantou E vergonha E vergonha Do diabo ficou Porque em meio O diabo lutou Da cinza já se derrubou E adorou ao Senhor Tirou tudo o que ele tinha